Em discurso para os chefes de Estado do BRICS, o presidente Lula fala sobre combate à fome e pede o fim dos conflitos no Oriente Médio. Nos Estados Unidos, o governo brasileiro apresenta a iniciativa para aproximar investidores e projetos que promovem a sustentabilidade. E mais, depois de oito anos sem demarcações de terras indígenas em São Paulo, o governo federal reconhece o direito sobre sete territórios. Veja também, Imposto de Renda 2024, Receita Federal abre hoje consulta ao primeiro lote residual. Mais de 264 mil contribuintes estão na lista. Quinta-feira, 24 de outubro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja bem-vindo ao Canal Gov. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio Gov. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participou hoje em Kazan, na Rússia, do último dia da cúpula do BRICS, o grupo que reúne as maiores economias emergentes do mundo. A cúpula aprovou a entrada de 13 novos países no bloco e a declaração final que pede a reforma da ONU e expressa preocupação com os conflitos internacionais. Vamos então até Kazan, na Rússia, onde a enviada especial Jéssica Gonçalves tem mais informações para a gente. Bom dia, boa tarde para você, Jéssica. Oi Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, esses 13 novos países agora vão ser convidados pela Rússia, que ocupa a presidência rotativa do grupo este ano. Eles serão consultados sobre o desejo de fazerem parte do bloco como estados parceiros. São eles Turquia, Indonésia, Argélia, Belarus, Cuba, Bolívia, Malásia, Uzbequistão, Cazaquistão, Tailândia, Vietnã, Nigéria e Uganda. Nesta quinta-feira, o último dia da cúpula aqui em Kazan, foi realizada a reunião do segmento ampliado, que contou com a participação de representantes de 30 países e organizações internacionais para discutir o BRICS e o Sul Global. No discurso de abertura, o anfitrião, presidente Vladimir Putin, ressaltou o aumento das tensões no Oriente Médio e disse que a região está à beira de uma guerra em grande escala. Já o presidente da China, Xi Jinping, lembrou a criação da proposta sino-brasileira, que defende uma solução política para a crise na Ucrânia e afirmou que é preciso promover a redução da escalada de violência e pavimentar o caminho para um acordo político. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, representando o presidente Lula na reunião de líderes, também discursou e voltou a criticar Israel pelo conflito na faixa de Gaza. Ele falou ainda sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e reiterou que o Brasil, com mais 11 países, formaram um grupo para dialogar com as nações em guerra e encontrar uma solução para acabar com os conflitos. Confira. A mesma ONU que criou o Estado de Israel hoje se vê de mãos atadas. Não há justificativa para atos terroristas como os praticados pelo Hamas. Mas a reação desproporcional de Israel tornou-se punição coletiva ao povo palestino. Já foram lançados sobre Gaza mais explosivos do que os que atingiram Dresden, Hamburgo e Londres na Segunda Guerra Mundial. À medida que a violência se alastra para o Líbano, será necessária máxima cautela para que esse conflito não se transforme em uma guerra total. Evitar uma escalada também é crucial no conflito na Ucrânia. Essa é a mensagem que o entendimento China e Brasil busca promover junto com mais 11 países. Formamos um Clube da Praz para fomentar o diálogo e buscar uma solução duradoura. Precisamos de paz para voltar a nos concentrar nos maiores desafios do nosso tempo. Mauro Vieira também anunciou que o Brasil deverá apresentar uma proposta formal para a reformulação da Organização das Nações Unidas, a ONU, e sugestões de mudanças no Conselho de Segurança. O ministro disse que o tema será amplamente discutido quando o Brasil assumir a presidência do BRICS em 2025. A presidência do G20 aprovou um importante chamado a ação sobre a reforma da governança global, que contou com o endosso de muitos dos países aqui presentes. O Brasil considera apresentar à Assembleia Geral da ONU proposta de convocação de uma conferência de revisão da Carta das Nações Unidas com base no seu artigo 109. Queremos explorar esses temas ao longo da nossa presidência do BRICS no próximo ano, que terá como lema, fortalecendo a cooperação do Sul Global por uma governança mais inclusiva e sustentável. O grupo também aprovou a declaração final da cúpula de Kazan com 136 pontos, que tratam, entre outros temas, do fortalecimento da posição do BRICS no cenário global, da reforma da governança mundial, do combate às desigualdades econômicas e da promoção de um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Bom, e falando agora sobre a participação do presidente Lula, ontem mesmo, estando presencialmente em Kazan, aqui na Rússia, por recomendação médica, a gente lembra, o presidente discursou na abertura da sessão plenária do BRICS. A fala foi transmitida por videoconferência. Lula convidou os países integrantes do grupo a aderirem à Aliança Global contra a Fome e à pobreza, falou sobre o novo banco de desenvolvimento e destacou a importância do BRICS na economia mundial. Vamos rever aí na reportagem. Em discurso por videoconferência na reunião ampliada do grupo de líderes do BRICS nesta quarta-feira, o presidente Lula agradeceu o apoio dos membros do grupo à presidência brasileira do bloco no ano que vem. Ele afirmou que o respaldo foi fundamental para que o governo pudesse avançar em iniciativas cruciais para a redução das desigualdades, como a taxação de super-ricos. Na reunião que acontece em Kazan, na Rússia, o presidente brasileiro convidou os países membros a aderirem à Aliança Global contra a Fome e destacou a importância do bloco na questão das mudanças climáticas. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já está em fase avançada de adesões. Convido todos a se somar à iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes. O BRICS é ator incontornável no enfrentamento da mudança do clima. Não há dúvida de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje. É preciso ir além dos 100 bilhões de anuais prometidos e não cumpridos e fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos. Lula também falou sobre a criação de um mecanismo de cooperação interbancária para estabelecer linhas de crédito em moedas locais que vão reduzir os custos de transação de pequenas e médias empresas. É chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas não pode ser mais adiada. O presidente destacou ainda a importância do novo banco de desenvolvimento, o Banco do BRICS, para fortalecer as economias dos países integrantes do bloco. Em 2024, a instituição completa 10 anos. Lula disse ainda que quando assumir a presidência do grupo, o governo brasileiro vai zelar pela igualdade nas relações entre os países e reafirmou a importância do bloco no crescimento econômico mundial. O presidente também citou as guerras no Oriente Médio e entre a Rússia e a Ucrânia e fez um apelo por negociações de paz nos conflitos. Como disse o presidente Erdogan na Assembleia Geral da ONU, Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alatra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornar globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Por isso, o lema da presidência brasileira será fortalecer a cooperação do sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Nos Estados Unidos, os ministros Fernando Haddad e Mara Silva apresentaram uma nova plataforma que vai facilitar o processo para quem quer investir em projetos que promovem a transformação ecológica. A ideia é aproximar investidores internacionais de iniciativas realizadas aqui no país. A ideia é alavancar investimentos estrangeiros em projetos verdes, que vão contribuir para descarbonizar nossa economia, além de incentivar o uso sustentável dos recursos e melhorar a qualidade de vida da população. A plataforma vai conectar projetos que podem ser do setor público ou privado, as instituições financeiras interessadas em apoiar as iniciativas. Os projetos devem focar em três pontos principais. Soluções baseadas na natureza e bioeconomia, indústria e mobilidade e energia. Sete projetos já foram cadastrados na plataforma com o objetivo de atrair mais de 10 bilhões de dólares em investimentos. O lançamento da plataforma é parte dos resultados trazidos pela presidência brasileira do G20, Grupo que reúne as maiores economias mundiais. Além de mobilizar capital internacional para fazer a transição verde, a plataforma vai ajudar o Brasil a alavancar suas metas climáticas, já que o país se comprometeu a reduzir suas emissões em 53% até 2030 e alcançar emissões zero até 2050. A economia e a ecologia precisam caminhar juntos. Nós vamos conseguir, eu espero que a gente tenha metas de redução que sejam suficientemente ambiciosas para que possamos fazer frente a esses processos de mudança do clima. Mas nós só vamos conseguir fazer isso se nós pensarmos em criar um novo ciclo de prosperidade. É preciso que a gente transforme o modelo de desenvolvimento de nossos países. E o governo federal liberou quase um bilhão de reais para combater os efeitos dos eventos climáticos extremos em diversos municípios brasileiros. Os recursos serão utilizados em ações como reforço na segurança pública, melhoria da assistência à saúde de populações tradicionais e indígenas e atendimento às pessoas que vivem em áreas afetadas por fortes chuvas, incêndios florestais ou estiagem prolongada. Além disso, está prevista a estruturação das equipes de fiscalização do ICMBio e o pagamento de auxílio extraordinário para pescadores profissionais artesanais da região norte e também para beneficiários do chamado seguro-defeso. A medida provisória que abre o crédito extraordinário foi publicada no Diário Oficial dessa quarta-feira. Veja a seguir, ministro Ricardo Lewandowski recebe lideranças indígenas e reconhece mais sete territórios no estado de São Paulo. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e olha, com o desenvolvimento da tecnologia, os golpes aplicados por criminosos estão cada vez mais elaborados. As ferramentas que utilizam inteligência artificial permitem, por exemplo, que golpistas manipulem fotos ou vídeos para disseminar uma informação falsa. Hoje, no nosso quadro Brasil contra a fake, a gente esclarece para você informações falsas que constam em um vídeo adulterado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos conferir. Circulou nos últimos dias um vídeo falso em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dá orientações sobre como resgatar dinheiro esquecido em contas de banco. O vídeo falso é um golpe sofisticado conhecido como deepfake, termo em inglês que pode ser traduzido como falsificação profunda. A técnica utiliza a inteligência artificial para adulterar fotos ou vídeos de forma a parecer que são reais. No episódio da deepfake envolvendo o ministro Fernando Haddad, além do depoimento falso, os golpistas criaram um link suspeito que leva o usuário ao ambiente digital simulando as páginas oficiais do governo federal. Os dados pessoais fornecidos pelas vítimas são então utilizados em golpes online. Neste caso, os criminosos ainda cobraram uma taxa das vítimas. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República alertou para o golpe e afirmou que o próprio pagamento da taxa indevida cobrada pelos golpistas já representa conduta criminosa. E lembra que o sistema de valores a receber, conhecido como SVR, é um serviço do Banco Central totalmente gratuito e sem taxas. Depósitos esquecidos em contas correntes são acessados de forma segura no site do Banco Central, onde o usuário pode consultar eventuais valores em contas registradas em seu nome por meio do CPF. Outra dica é sobre a extensão .br, que caracteriza os sites brasileiros na internet. O governo federal não hospeda sites e sistemas usando extensões estrangeiras ou diferentes. Já quanto a deepfake, é preciso ficar atento. A ferramenta é usada em todo o mundo e tem provocado debates e desafios. No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o uso da inteligência artificial nas eleições para prefeitos neste ano e o Congresso analisa projetos de lei que transforma o uso de inteligência artificial em agravante para o crime de violência psicológica contra a mulher. Depois de oito anos sem demarcações no estado de São Paulo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou nesta quarta-feira portarias que reconhecem sete territórios indígenas. Somente neste ano, o governo federal já reconheceu a posse permanente em 11 territórios no país. Durante o encontro com lideranças de povos originários, foram assinadas portarias que permitem a demarcação de sete novas terras indígenas. Entre elas está a terra indígena de Araguá, na zona norte de São Paulo. Ocupada historicamente pelo povo guarani, para representantes das etnias, o ato traz mais segurança para os povos indígenas e suas gerações futuras. Que agora a gente tenha a nossa garantia do nosso território, da garantia que as nossas crianças vão ter o seu espaço garantido ali, né? Para eles usufruir daquele território, né? Para preservar também. As terras contempladas com a portaria estão localizadas no estado de São Paulo, algumas em áreas de Mata Atlântica, um dos biomas ameaçados de extinção e imprecedível para a reprodução física e cultural dos grupos indígenas. Segundo o ministro da Justiça, a portaria é uma das etapas mais importantes do processo de demarcação dos territórios. E o objetivo é garantir os direitos dos povos originários. Nós estamos cumprindo não só um dever constitucional, mas também uma orientação do governo do presidente Lula. O presidente Lula, como já disse a ministra Sônia Guajajara e também o Paulo Cel, nos deu uma diretriz de realmente fazer o máximo de demarcações que pudermos e também depois processo que continua até a homologação por decreto do presidente da República. Mas nós estamos cumprindo também alguns preceitos e princípios constitucionais. O primeiro deles é o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o fundamento da Constituição. É o fundamento, diria eu, do Estado democrático de direitos sobre o qual vivemos. Por vezes no processo do Jaraguá e outros processos de terras aqui que são provepostas a parques estaduais, as pessoas alegavam que os indígenas não iam manter o meio ambiente, que não iam cuidar dessa proteção. Mas o que a gente sabe é que a lógica é o inverso. São os povos indígenas os protetores das nossas florestas, dos nossos biomas, os protetores do nosso meio ambiente. E é muito importante que essas demarcações também aconteçam para que a gente consiga manter o nosso planeta vivo. No mês passado, Ricardo Lewandowski já havia assinado autorização de outras três áreas. Após o ato aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública, os processos seguem para a Casa Civil. A decisão final sobre a demarcação das áreas é do presidente da República. Desde o início da gestão, o presidente Lula já homologou 11 terras indígenas. São muitos os desafios e a gente hoje, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, juntamente com a FUNAI, trabalhamos todos os dias, todos os dias, incansavelmente, para que a gente possa fazer cumprir esse direito. A gente não está aqui fazendo uma luta por um direito a mais, a gente está buscando o cumprimento de um direito já adquirido, de um direito constitucional. O ministro da Justiça se manifestou sobre um tiroteio que deixou quatro mortos e nove feridos em Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, o homem que tinha registro de colecionador, atirador desportivo e caçador, o CAC, manteve a família em cárcere privado após os pais registrarem uma queixa na polícia por maus tratos. Esse homem efetuou mais de 100 disparos com duas das quatro armas que tinha em casa. O ministro Ricardo Lewandowski lamentou as mortes e defendeu mais controle na aquisição de armas. Vamos ver. Eu acho, evidentemente, todos nós achamos lamentável o que aconteceu em Novo Hamburgo. Quer dizer, e a meu ver, a nosso ver, isso é resultado da proliferação indiscriminada de armas de fogo que existem na sociedade brasileira. Nós somos contra essa proliferação de armas. Nós entendemos que essas armas têm que ser reduzidas, têm que ser controladas, muito bem fiscalizadas e esta é uma área sobre a qual o Ministério está se debruçando com muito cuidado. Com relação aos CACs, o que ocorre? Até o dia 31 de dezembro é uma responsabilidade do Exército Brasileiro. E por força de um decreto presidencial, a partir dessa data, isso virá para o nosso Ministério e ficará sobre a fiscalização da Polícia Federal, que é extremamente rigorosa. Nós vamos reexaminar, reavaliar a situação, quando vier para nós, de cada um dos CACs e vamos fazer uma triagem rigorosa para saber se realmente a pessoa que se diz filiada a um desses CACs, se ela tem antecedentes criminais, se ela tem condições psicológicas, se ela tem condições técnicas para portar uma arma. E o presidente Lula postou uma mensagem sobre o tiroteio na cidade de Novo Hamburgo, na rede Ex, o antigo Twitter. Ao relatar o fato, o presidente também criticou a distribuição indiscriminada de armamentos na sociedade. Disse que grande parte dessas armas caem nas mãos de criminosos. E finalizou dizendo, estendo minha solidariedade aos familiares das vítimas, incluindo a do policial militar Everton Kirch, Júnior, e a toda a comunidade afetada. Veja a seguir, Enem 2024, mais de 4 milhões de pessoas estão inscritas para o exame este ano. A gente volta já já. Estamos de volta, vamos falar de desenvolvimento econômico. O programa Conecta Startup Brasil, desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, acaba de ser reconhecido como uma das melhores iniciativas de apoio à inovação da América Latina. Esse programa busca fortalecer as startups brasileiras por meio de capacitação, mentoria, contato com possíveis investidores. Quem explica melhor para a gente essa iniciativa do governo federal, como ela funciona, é o secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Daniel Almeida Filho. Vamos conversar ao vivo agora. Olá, bom dia. Muito obrigada pela participação aqui no Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Tudo bem? Muito bom estar aqui. Bom dia aos telespectadores. Estamos aqui para esclarecer o que a gente puder sobre os nossos programas. Maravilha. Secretário, antes de explicar como funciona o Conecta Startup Brasil, vamos explicar para o telespectador o que é uma startup, como que ela funciona, qual a importância dessas startups para o desenvolvimento tecnológico do país e inclusive de programas como esses, qual a importância para as empresas e para o país como um todo? Bom, Vanessa, é muito importante a gente explicar um pouquinho sobre o contexto do desenvolvimento tecnológico e da inovação no Brasil e no mundo. Então, a inovação tem sido cada vez mais rápida, mais acelerada e eu tenho um dito inclusive aqui na Secretaria que é um ato de sobrevivência. Inovar é um ato de sobrevivência. A gente tem uma concorrência cada vez mais global dos produtos que a gente desenvolve tecnologicamente e a gente precisa estar sempre inovando para se manter relevante no mercado. tem um dado que mostra isso claramente que é assim, antigamente a gente demorava dias para se fazer um carro, hoje em dia você faz vários carros em um dia, então as coisas têm acelerado cada vez mais e para a gente conseguir alcançar essa velocidade, digamos assim, do desenvolvimento tecnológico, a gente precisa acelerar todos os processos desde da ideia até colocar um produto no mercado. Então, a gente precisa de programas, processos que auxiliem as empresas a primeiro serem formadas, que essas ideias consigam amadurecer a ponto de virarem provas de conceito, mostrar se aquela ideia realmente funciona para um determinado tipo de problema. auxiliar no desenvolvimento para que essas ideias consigam alcançar o mercado, consigam se relacionar com as indústrias e que elas cheguem finalmente na prateleira. Então, são várias etapas no processo de maturidade tecnológica, como a gente fala, que vai desde a ideiação até o final, que é o produto na prateleira. E para isso, a gente precisa desses auxílios. A startup é como se fosse o início, a fagulha inicial para a gente começar esse processo de desenvolvimento dessas tecnologias. Como está tudo acontecendo mais rápido, a gente precisa não só incubar essas startups, ou seja, auxiliar elas no processo da fundação e dos primeiros passos, como a gente precisa acelerar essas startups para que elas alcancem o mercado o mais rápido possível. Então, a startup é o pontapé inicial, digamos assim, da fundação de uma empresa, dos primeiros passos, e os programas, esses programas são importantes exatamente em cada uma dessas etapas. Então, a gente tem programas no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação que auxiliam em todas essas etapas do que eu falei, que é a maturidade tecnológica de uma tecnologia, desde a ideia até chegar no mercado, a gente tem programas específicos em cada uma dessas etapas que auxiliam essas empresas, essas startups, essas empresas no primeiro espaço a chegarem a correr e, quem sabe, voar. Então, o nome é isso mesmo, né? Conecta Startup Brasil é conectar a empresa com o que deve, onde ela deve caminhar, para onde ela deve caminhar, né? E esse Conecta Startup Brasil, recentemente, foi reconhecido aí como um dos três principais programas em um ranking de inovação aberta da América Latina. Qual a dimensão dessa conquista, secretário? E o que ela diz sobre, justamente, as políticas públicas brasileiras que estão direcionadas nesse foco? Bom, a gente recebeu com bastante felicidade e, quando eu digo a gente, eu digo uma correlação de forças aqui entre instituições governamentais e da sociedade civil. Então, a gente tem aqui, participando desse programa do Conecta Startups, o MCTI, a BDI, o CNPq e a Softex, que opera esse programa, tá? Então, todas essas instituições estão muito felizes com essa premiação. Nós somos o top 3 dos programas de apoio à inovação nesse ranking que é destaque na América Latina. E a importância do Conecta é exatamente aquele ponto inicial. O que é isso? Como cientista, por exemplo, a gente primeiro identifica um determinado problema que a gente quer conhecer e que a gente quer saber um pouco mais sobre ele e a gente tenta criar hipóteses de como resolver aquele problema. Do mesmo jeito acontece com as empresas, com as soluções tecnológicas. A gente precisa de desafios tecnológicos que estão, geralmente, nas grandes empresas e a gente fomenta que startups deem soluções para esses desafios. E o Conecta faz exatamente esse processo. O Conecta, ele junta desafios, coleciona desafios de grandes empresas e o Conecta oferece esses desafios às startups para que elas promovam soluções para esses desafios e consigam resolver esses desafios. E é um programa sensacional. Infelizmente, perdemos o contato. Opa, voltou, voltou. Voltou, secretário. Pode continuar. Pronto. Então, tivemos 50 interações entre empresas e startups. Cada interação dessa pode envolver até duas startups. Então, foram 50 desafios resolvidos por 100 startups. E o mais interessante disso é que a gente vê, assim, por mais que a gente tenha uma concentração de grandes empresas no eixo sul-sudeste, é um motivo do governo que a gente corrige um pouco essas assimetrias regionais. Então, no Conecta Startups, a gente coloca 20 vagas para cada uma das regiões. Então, a gente tem 5 regiões, temos 100 vagas de startups. Então, por mais que a gente tenha a concentração das grandes empresas no eixo sul-sudeste, ou seja, os desafios venham mais de lá, as soluções podem vir de qualquer lugar do Brasil. Então, isso é mais uma medida que corrige ou, pelo menos, trata desse problema das assimetrias regionais. Maravilha. Secretário, como o senhor falou, agora em pouco, além do Conecta Startup Brasil, também há outros programas aí do Ministério de Incentivo às Startups. Como que uma pessoa que está criando uma startup pode se informar, buscar apoio do governo federal? Bom, então, assim, boa parte desses programas, eles estão disponíveis através do CNPq e da FINEP. Então, geralmente, essas informações a gente acha no site do CNPq e da FINEP e do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia. A gente tem parceiros diferentes em cada um desses programas, né? Mas eu acho que esses três principais, você vai poder achar informações sobre eles. Além de alguns programas terem sites específicos. Então, o Centelha tem um site específico, o Connect Startup tem site específico e assim vai. E a gente faz, a gente tem, eu diria, vários programas que tratam exatamente de cada uma dessas etapas, como eu falei, da maturidade tecnológica, desde a ideia até o produto na prateleira. Então, o Centelha é exatamente para quem tem a ideia, tá? Começou com a ideia, procura o Centelha. Você tem uma ideia interessante, que você acha relevante? Procura o Centelha. A gente agora disponibilizou recentemente 124 milhões para esse projeto. Centelha 3, né? Já vai começar provavelmente aí no ano que vem. A gente já está convocando as fundações de amparo à pesquisa de todo o Brasil para participarem. Uma vez a ideia ligeiramente amadurecida, você pode agora, a startup relativamente dando os primeiros passos, eles podem participar do Conecta. Então, você pode, por exemplo, identificar problemas em indústrias e, além daquele projeto, daquela ideia inicial que você teve, você pode ter outras ideias que resolvam problemas da indústria e que possam dar os próximos passos dessa empresa. E se a empresa estiver amadurecendo cada vez mais, ela pode, por exemplo, participar do Tecnova, que é um outro programa que a gente dá suporte, que é um programa para aceleração, para que esses produtos, esses desenvolvimentos tecnológicos feitos por essas startups alcancem o mercado cada vez mais rápido. A gente tem programas também para mulheres inovadoras, a gente tem programas para mestres e doutores na indústria, programa RAI, em parceria com o CNPq. A gente tem o mestrado acadêmico para inovação e doutorado acadêmico para inovação para que as pessoas que queiram focar no desenvolvimento de soluções inovadoras possam se formar nessa perspectiva. Então, nós temos uma constelação de programas que lidam com cada uma dessas etapas do desenvolvimento tecnológico para que a gente possa cada vez acelerar isso mais e dar suporte ao Brasil, principalmente à nova indústria Brasil, com essas seis missões, para que a gente alcance voos cada vez mais altos e nos tornemos cada vez mais desenvolvidos econômico e socialmente. Ou seja, tem programa para todo tipo de inovação. Eu agradeço imensamente, eu entrevistei Daniel Almeida Filho, ele que é secretário de desenvolvimento tecnológico e inovação. Vou reforçar aqui os sites do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também o site do CNPq. Dá para encontrar ali todo tipo de programa de apoio do governo federal para quem está começando, para quem já está encaminhado, para mulheres empreendedoras. É isso. Agradeço muito. Um bom dia para o senhor e parabéns pelo trabalho. Bom dia, muito obrigado. Até mais. É isso. Vamos seguir então com o nosso telejornal, porque a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, acontece no dia 3 de novembro. A repórter Márcia Fernandes tem mais informações sobre o número de inscritos neste ano. Neste ano, 4 milhões e 325 mil pessoas se inscreveram para participar do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Desse total, 1 milhão e 600 mil candidatos estão concluindo o ensino médio e 1 milhão e 800 mil já concluíram e estão tentando uma vaga no ensino superior. E 24 mil são chamados treineiros. São aqueles estudantes que estão ali no primeiro ou segundo ano do ensino médio e estão fazendo a prova para treinar, para conhecer um pouco como que é a prova do Enem. A maior parte dos candidatos, cerca de 35%, tem menos de 16 anos de idade. Tem 16 anos de idade ou menos. E as mulheres são a maioria dos candidatos que vão participar do Enem neste ano. Elas equivalem a 60% dos inscritos. E a maioria se reconhece como da cor parda. O estado com maior número de inscrições é o estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais e depois Bahia. E essa edição do exame vai contar com 140 mil salas de prova, com cerca de 10 mil locais de aplicação distribuídos em todo o país. E olha, todos esses dados que eu citei aqui para vocês, eles estão presentes no painel Enem 2024. É uma novidade deste ano, que é uma plataforma que reúne todos os dados referentes ao exame. As provas do Enem neste ano vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, esteve em Natal no Rio Grande do Norte para fazer anúncios de recursos do novo PAC, que serão utilizados para a construção de uma maternidade e de policlínicas na região. Vamos ver. São mais de 77 milhões de reais na área da saúde, 60 milhões para a construção da nova maternidade, que está sendo vista pelo Ministério da Saúde como uma grande referência de cuidado, de saúde da mulher, de maternidade. E 17 milhões nas chamadas policlínicas. Uma policlínica que vai contribuir para a redução de filas de cirurgias e filas de exames. E o ministro Padilha também anunciou a destinação de recursos para a área da cultura no Rio Grande do Norte. São mais de 10 milhões de reais de investimentos e equipamentos, chamado céu das artes e da cultura. São mais de 10 equipamentos que vão estar alocados aí pela definição do governo do estado, em áreas, várias regiões, exatamente para promover a cultura, dar oportunidades para os nossos jovens, para os nossos adultos e para os nossos idosos também, no espaço de convivência, de produção. A cultura tem um peso muito grande também na economia. Hoje, através da lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo do governo federal, nós já estamos investindo mais de 100 milhões de reais em editais, em parcerias com o governo do estado, com os municípios aqui no estado do Rio Grande do Norte e são editais para produção cultural, então gera emprego, gera renda e esses céus da cultura serão equipamentos, espaços, em geral nas áreas mais vulneráveis, onde vai ter oportunidade para atividade cultural, para lazer, atividades educacionais, pode servir como contraturno para a escola integral, combinando também com a expansão do esforço da escola integral. Nessa quarta-feira, 23 de outubro, Brasília foi palco de uma das celebrações mais importantes para a Força Aérea Brasileira. Na base aérea da capital, uma cerimônia marcou o dia da FAB e o dia do aviador. A data relembra o primeiro voo realizado por Alberto Santos Dumont, pai da aviação, em 1906. Na ocasião, militares e civis que prestaram relevantes serviços ao Brasil receberam a honraria da Ordem do Mérito Aeronáutico. A FAB destacou o trabalho de personalidades e instituições, tanto nacionais quanto estrangeiras, que contribuíram para o fortalecimento da aviação e defesa do país. Este ano, a cerimônia celebrou os 80 anos do desembarque do primeiro grupo de aviação de caça na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. Em homenagem aos aviadores brasileiros que participaram do conflito, houve a encenação de trechos da Ópera do Danilo. Criada em 1945 pelos próprios pilotos, a obra exaltou os feitos heróicos do tenente Danilo Marques Moura, que fez parte de uma das missões mais importantes da aviação brasileira durante a guerra. Outro ponto alto da solenidade foi o taxiamento de aeronaves históricas. O icônico P-47 Thunderbolt, utilizado pelo Brasil durante a Segunda Guerra, fez uma exibição especial ao lado do moderno A-29 Super Tucano. Juntas, elas representaram o passado e o presente da aviação de caça brasileira. Hoje teve Bom Dia Ministro aqui no Canal GOV. O convidado foi o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, que falou sobre o trabalho da pasta dentro do Grupo G20, que reúne as maiores economias do mundo. Então, a reunião de 30, 31 e 1º, agora de novembro, eu vou estar presidindo em Belém, juntamente com o colega Jader. A reunião do G20, ela vai consolidar toda a responsabilidade desse grupo no que diz respeito a identificar os potenciais desafios, os mais urgentes, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Identificado esses potenciais desafios mais urgentes, propor medidas de prevenção e mitigação. essas medidas, elas podem, por cooperação, ser reaplicada em outros países, dependendo da realidade, por exemplo, os eventos que acontecem nos países sul-americanos. Então, eles podem ser reaplicados, as soluções dentro desses países. As iniciativas de sucesso. Exatamente. Então, dependendo do continente, do evento, tem evento que não acontece no Brasil, como terremotos, mas acontece em muitos locais do mundo e as soluções para essas situações. Então, no Brasil, é muito comum enchentes, estiagem, incêndios. Então, como lidar com essas situações? Também é importante a gente trabalhar a diminuição das desigualdades. Esta é uma proposta que o G20 de redução de risco do desastre traz, porque se a gente tem que olhar a prevenção e a mitigação, é preciso que a gente compreenda que, em relação a mudanças climáticas, fenômenos como o Euninho e o Laninha, que são muito intensos em determinados períodos do ano, ele atinge, logicamente, toda a sociedade atingida, mas aqueles que estão em desigualdades nas comunidades mais susceptíveis a sofrer esse desastre são os que acabam sendo mais atingidos. Então, é um compromisso do G20, da cúpula do G20 presidida pelo presidente Lula e é um compromisso meu com o Jader, junto com os 25 países que vão estar participando, mais 11 organismos internacionais, também propormos soluções para diminuir desigualdades. É isso e o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, eventos ao vivo, com informação confiável e de qualidade, prestação de serviços para você. Uma ótima quinta-feira, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.